O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, disse que vai pautar o julgamento sobre a constitucionalidade de você prender logo após o julgamento em júri. O julgamento em júri, pra quem não sabe, é feito em casos de crimes dolosos contra a vida, o mais clássico deles, o mais comum deles, o homicídio. Ou seja, depois de ser julgado pelo júri, já efetivamente ir pra cadeia, porque não faz sentido você julgar uma pessoa, e nós aprovamos isso aqui na Câmara dos Deputados, não fazia sentido o homicida sair, acabar de ser condenado e já sair pela porta da frente, inclusive encontrando com os próprios júris que o condenaram e podendo atentar contra a vida deles também. O crime mais grave que a gente tem no nosso código penal, e não faria sentido a gente continuar ameaçando a vida de testemunhas, de pessoas inocentes, dos júris e do próprio juiz, simplesmente pra um cara que já teve o mérito do seu processo avaliado. Mas onde é que tá a hipocrisia nisso tudo? Esse mesmo Toffoli votou e foi contra a execução de sentença em segunda instância, no caso que especificamente ali afetava o Lula, e depois no caso que afetava ele e todos os outros que estavam com processos pendentes ali de recurso em instâncias superiores, em tribunais superiores. Ou seja, pra ele, da mesma maneira que no júris também cabe recurso especial, recurso extraordinário, cabe recurso pro STJ e pro STF, em outros casos também, que não de crime doloso contra a vida, também cabe recurso quanto ao STJ e quanto ao STF, e aí você não pode, agora segundo o entendimento do Supremo, prender até o trânsito em julgado. Mas, aí agora ele diz que o que é uma coisa boa, né, pra deixar bastante claro o meu posicionamento, votei favorável quando passou pela Câmara dos Deputados, que você prenda o criminoso logo depois dele ser condenado pelo júri, mas demonstra uma hipocrisia na posição do Toffoli, que quando o caso afetava o Lula, ele era contra a prisão em segunda instância, agora, já no primeiro julgamento, né, que é feito pelo júri, né, o júri tem a soberania, né, depois você não recorre pra outro júri, é... Já nessa primeira condenação, ele tá defendendo que o criminoso seja preso, o que deixa a entender que a decisão de proibir a condenação, ou de proibir a execução de sentença de pena em segunda instância, teve endereço, teve CPF muito bem definido, muito bem marcado, que era basicamente pra dar a liberdade pro ex-presidente Lula. Pra nossa sorte, aliás, pra minha alegria aqui dentro do plenário da Câmara dos Deputados, o Lula Souto tá sendo muito menos trabalhoso e problemático do que o Lula preso, porque ninguém tá ligando pra nada, ele fala, ninguém liga, ele vai em evento, ninguém vai, absolutamente esvaziado. Aqui na Câmara dos Deputados também parado de encher o saco, questão de Lula livre, de perseguido político, de não sei o que, não sei o que lá, ninguém mais fala, tá apagado. Aliás, acho que era uma moeda política muito mais valiosa pro PT, o Lula tá preso, mas, de todo modo, é uma injustiça tremenda, é uma imoralidade tremenda, que ele sendo condenado, como foi, né, mais de uma vez, aliás, em diversas instâncias diferentes, continue solto. Por outro lado, é bom saber que o Lula perdeu boa parte da sua capacidade de mobilização e da sua força política, tanto que não tem nenhuma relevância hoje no debate público. Ninguém consulta o Lula, nenhum veículo de imprensa consulta o Lula pra comentar qualquer decisão do Supremo, da Presidência da República ou do Congresso. Uma figura absolutamente esvaziada, que deveria estar na cadeia, não fosse a atitude incoerente de ministros como o Dias Toffoli. E pra você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pelo Antioro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, a origem, tá disponível em todas as livrarias pelo país, um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, tá muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já tá lá, já tá disponível pra você que quiser. É isso aí, compra o livro que está muito maruxo.